O retorno das visitas vai acontecer a partir do dia 10 de agosto, nas 35 unidades prisionais do Estado. De acordo com a Secretaria de Justiça, as visitas poderão ocorrer uma vez ao mês. Apenas um familiar adulto poderá visitar o parente preso. Os encontros acontecerão no parlatório e sem contato físico. As visitas estavam suspensas desde o dia 1º de abril como medida preventiva ao novo coronavírus. Segundo a Sejus, a decisão foi tomada por causa da estabilização do número de casos ativos da Covid-19. Não podemos esquecer que hoje foi divulgada a média móvel de óbitos no Brasil. Ainda está acima de mil óbitos por dia, então nós não podemos nos descuidar. Mas é importante reconhecer a necessidade do preso ter o contato com a sua família. E por isso a gente está buscando uma maneira segura de oferecer essa oportunidade de visita. Então nós vamos, a partir do dia 10, começar a visita utilizando os parlatórios, que são mecanismos que a gente evita o contato físico, mas é um vidro que separa e o uso de um telefone. Então as pessoas têm o contato visual, conseguem conversar e a ideia é que se disponibilize um período de 10 minutos para que a gente possa iniciar esse retorno às visitas por familiares. O anúncio do retorno das visitas nos presídios estaduais acontece duas semanas após os primeiros ataques a ônibus, com reivindicações de melhorias no sistema carcerário. Mas o secretário de Justiça diz que nada justifica a destruição dos ônibus. Eles sabem a dificuldade que está havendo dentro do chão prisional, para que a gente possa retornar à visita física, porque isso é um problema do Brasil inteiro, do mundo inteiro, essas restrições. Todas as unidades federativas, as visitas presenciais estão restritas e nós temos nos desdobrado em oportunizar essa maneira do preso se comunicar com seus familiares. Então estamos disponibilizando, vai vir um telefone celular com uma ligação assistida, algumas unidades conseguem desenvolver uma televisita, onde a pessoa por vídeo consegue falar com seu familiar. E nesse momento a gente já vê que temos alguma segurança para avançar num passo a mais, através das visitas via parlatório. Então, assim, nós já estávamos buscando esse abrandamento, como também estamos buscando assistência religiosa, espiritual, a volta também para o preso, e da mesma forma a educação, o trabalho, porque isso realmente distende o sistema prisional. Mas isso não justifica nenhuma queima de ônibus, Hoje não é por causa da queima de ônibus que a gente está voltando com as visitas. Isso é pela necessidade mesmo. Isso é um direito do preso e o trabalho da ressocialização. Ele se dá de forma efetiva com a aproximação do preso a sua unidade familiar. Porque é a família que traz a vontade do preso se recuperar, se tornar mesmo um cidadão produtivo, e volta ao seu convívio familiar e social. Até o momento, a polícia ainda não identificou os autores nem os mandantes dos ataques a ônibus, que aconteceram na Serra, em Cariacica e em Viana nos últimos dias. A polícia e a Sejus seguem investigando os crimes. Hoje, a gente vê claramente que nós não temos familiares visitando. Então, está em suspensa a visita. A única maneira de sair uma informação de dentro do sistema prisional para fora é por meio de advogados. Então, alguns advogados criminalistas, infelizmente, fazem esse papel de pombo-correio. E eu friso aqui, alguns, poucos advogados criminalistas fazem esse papel de pombo-correio. Agora, nenhum preso saiu de dentro da unidade prisional para tacar fogo em ônibus e voltou. Então, existem, sim, organizações criminosas no Estado. E a gente sabe que as principais lideranças dessa organização criminosa, elas estão dentro do sistema prisional. E a única maneira que eles têm de se comunicar com o meio externo, e nesse momento ficou muito claro isso, porque não tem parentes, é através dos advogados criminalistas que se prestam esse papel. Então, agora, é um problema que compete a Polícia Civil investigar. Efetivamente, pode até ter sido um caso de corrupção, um inspetor penitenciário que levou o bilhete, isso também acontece, e estamos apurando. Junto com a Polícia Civil passando todas as informações, o uso de câmera, todo o bilhete que já foi apreendido, às vezes, numa revista, em alguma coisa, tudo isso é apurado. Mas, eu repito aqui, é bom que fique claro, quem faz a investigação, quem apura esses delitos, que isso foi um delito, um crime, é a Polícia Civil, através do inquérito policial, e compete a seus juízes ajudar com todas as informações que a gente consegue reunir e repassar para a Polícia Civil. Obrigado.